Lasiton é uma série infantil islandesa criada por Magnus Sheving. Ela combina Lívia Kition, fantoches e CGI, e é famosa por seus personagens vibrantes e mensagens de estilo de vida saudável. A série teve quatro temporadas. Aqui estão 30 curiosidades sobre Lasiton criador da série. Magnus Sheving, que interpreta Sportacus, também criou Lasiton. Ele é um ginasta e empresário islandês origem. Lasiton começou como um livro infantil escrito por Magnus Sheving, que depois se transformou em uma peça de teatro antes de se tornar uma série de TV personagens principais. Os personagens principais incluem Sportacus, Magnus Sheving, Stephanie, Juliana Rose e Mauriello e Shlolang, Roby Rotten, Stefan Karo Stefansson, Ziggy, Trichy, Stingy e Pichel Stepan.